Música Pra usar os combos tem que estar canalizando Eu nunca entendi o que é esse negócio de canalizar Segura o botão do mouse Eu deixo o Rafa Eu deixo o Rafa e ele ir em cima Eu acho que quando eu bater em uma mão estava no combo de mim Você falava que estava e que era É, 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 nada funcionando Você e o Rand Ahhhh Ele se gasta, a Barra Vila Seis voltas Hã? Menos load, mais dinheiro Mais teste, mais decoreba Mais decoreba, melhor A Sunday the Wing eu já corri algumas vezes nela Já tenho record Eu acabei de bater o record A primeira volta que eu larguei parado Aí na segunda caguei Mas eu tenho certeza De que se eu não cagar Na próxima volta Eu vou pegar de novo o record Dá pra apertar mais essa curva Aí ó, peguei meu record Dá pra dar uma freadinha Vem a antes A mais antes E fechar mais a curva Porque o checkpoint fica bem à direita Esquerda, desculpa, desculpa Falei direita porque eu tava olhando pro meu checkpoint Não sei se não vou pegar de novo Não peguei Não é todo dia que é domingo Não é todo mundo Obrigado.